Oi, Dona Fernanda. Oi, Josi. Oi, Dona Fernanda. Bom dia. Bom dia, minha querida. Tudo bem? Sim. Menina, tô te ligando pra te contar um babado de Dona Lúcia. Dona Lúcia? Ai, me conta. O que foi? Menina, eu tenho uma amiga que é amiga em comum com Dona Lúcia, né? Oi, Dona Lúcia. Ela tava me contando aqui os babados dela. Tô apavorada. Como é que Dona Lúcia se presta esse papel, menina? Você acredita que ela tava no hotel e tava com o novinho lá? O novinho, menina, gravou eles lá naquela hora, sabe, né? Caraca, sério? Aham. O novinho, menina, pra chantagear ela, foi lá, pegou, gravou o rolo e rolo deles lá. E agora tá chantageando Dona Lúcia. Você acredita? Caraca, mas Dona Lúcia não tem vergonha mesmo. Ah, Dona Fernanda, então foi por isso que ela tava no telefone falando com uma amiga dela que aconteceu não sei o que num hotel aí, um vídeo aí rolando. Olha que doideira. Aí o novinho agora tá chantageando ela. Você sabe? E outra falou que se ela não der o dinheiro pra ele, que ela vai postar na mídia, vai postar o vídeo deles. Menina, isso vai dar uma confusão, você vai ver só. Menina, pensa aí, babado é um desse. Tô pasma com isso agora. E outra? Vai, isso aí dá até merda, tá? Vai dar mesmo. Ah, então é por isso que agora ela tá toda boazinha, só em casa, esses dias ela não saiu. Misericórdia, se pelo menos a patroa ficar sabendo disso aí que tá rolando. Gente, né? Babado, hein? Babado forte. Eita, Dona Fernanda, a patroa tá vindo ali, a patroa tá vindo ali. Depois a gente se fala. Tá, tchau. Outro. Eita. Que babado. Gente, e agora? O que você achou desse babado? Comenta aí. Vamos fofocar de Dona Lúcia. Adoro. E aí, gente. E aí, gente.